Música Oiê, tudo bem com você? Eu espero que sim! Hoje eu vim mostrar o meu material escolar para 2018 Então se você quer saber o que eu comprei e o que eu vou utilizar esse ano Continua aí assistindo esse vídeo Bom, eu vou deixar o preço de tudo na tela, tá? Porque eu não lembro os preços de cabeça E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês É o caderno que eu comprei para utilizar esse ano Eu comprei esse caderno aqui de 10 matérias com 200 folhas Ele é da Turma da Mônica Jovem e da marca Espiral E assim, eu sou apaixonada pela Turma da Mônica Jovem Sou apaixonada pelas capas de cadernos, estampas que eles fazem, enfim E a única coisa que eu não curtia muito dos cadernos dessa linha É que eles geralmente tinham as linhas cor de rosa E eu acho que eu até falei aqui no canal, no vídeo de material escolar de 2017 Que eu prefiro cadernos com linhas de cores mais neutras Uma linha preta, enfim Porque por algum motivo eu acho que fica mais bonito E meio que me deixa mais concentrada ali nos estudos Então para esse ano eu preferi esse caderno Que tem uma capa que é bem a minha cara É como se fosse uma capa de revista Então eu achei maravilhosa E por dentro ele é um pouco mais neutro Bem mais simples mesmo Para que eu consiga fazer algum tipo de decoração Se eu quiser, para que eu não tenha problemas Quando eu for usar algum adesivo Ou fazer alguma coisa E também para não ter muita coisa ali Ocupando o espaço que eu poderia escrever Nem me dispersando durante as aulas e tal Então eu escolhi esse caderno aqui Da Turma da Mônica Jovem Bom, no ano passado Além do caderno de 10 matérias Eu comprei esse caderno aqui De uma matéria, né? Para usar em 2017 Que também é da Turma da Mônica Jovem E na época ele ainda tinha as linhas cor de rosa nas folhas E assim, eu não acabei usando esse caderno Porque apesar de ter 11 matérias em cada semestre Tem matéria que a gente usa basicamente só o computador E não faz muita anotação em caderno Então eu usei bem pouco Eu vou tentar utilizar esse ano para alguma coisa Seja para fazer resumos em casa das provas Ou até mesmo para fazer alguma coisa de trabalho Enfim Mas eu achei válido mostrar para vocês também Porque é um caderno que eu achei muito fofinho Que eu gostei bastante de usar O pouco que eu usei ao longo de 2017 Acho que eu usei umas 10 folhas no máximo Eu acabei até meio que me acostumando com as linhas cor de rosa Tanto que eu já pensava em comprar um caderno Da Turma da Mônica Jovem para 2018 Mesmo que tivesse a linha rosa Porque esse aqui meio que me deu aquela acostumada, sabe? Então ao longo de 2018 eu vou tentar usar para alguma coisa Para não deixar o caderno de lado também Apesar de usar caderno Eu comprei esse bloco aqui de folhas Ele é bem simples E tem só uma faixinha colorida aqui nas folhas Na verdade eu queria um que fosse bem simples mesmo sem nada Mas só tinha com faixinha colorida Eu até gostei aqui da paleta de cores que tem Então eu acabei comprando Isso porque na minha faculdade a gente usa muito papel Tem que fazer muita pauta Tem que fazer texto Enfim, às vezes tem que sair para pegar alguma entrevista Alguma coisa assim E eu não gosto de ficar arrancando folhas do caderno para isso Sem contar que é muito mais prático com um bloco de folhas Ainda mais um bloco fininho Que dá para levar o bloco de folhas e o estojo numa mão só E já faz tudo Então eu comprei esse bloquinho de folhas também Que eu achei que vai ser muito útil para fazer essas anotações Para entregar atividades para nota E coisas desse estilo que a minha faculdade tem bastante Bom, eu ainda não comprei agenda nem planner para usar em 2018 Estou em dúvida do que eu vou querer usar e de como vai ser Então por enquanto eu vou usar um caderninho que eu mesma personalizei Que eu tinha aqui em casa E eu esqueci de trazer para o escritório para mostrar para vocês Mas eu faço um vídeo mostrando como eu fiz esse caderninho e como ele ficou E agora vamos continuar então com os materiais, né Eu também vou usar um bloquinho de anotações aqui Que é tipo um bloquinho de post-it Na verdade é um bloquinho de post-it, né Só que é de outra marca Esse aqui é da marca Notes Esse é o único nome que tem aqui Eu comprei em 2017 E ele acabou sobrando Eu comprei no meio do ano para usar tanto para a faculdade quanto no escritório E ele acabou sobrando bastante Então eu vou usar um de 2018 também Eu também comprei um bloquinho aqui rosinha da Stick Note E essa Stick Note eu tinha comprado em 2017, né E eu não sabia se era bom Daí eu usei ao longo de 2017 Eu adorei as notas autoadesivos da Stick Note Então eu comprei novamente um bloquinho rosa Que esse ano eu quero ser mais básica nas cores, né Então eu vou usar esse rosinha E esse salmãozinho aqui que é dessa marca Notes Que esse aqui no caso eu comprei em uma lojinha de R$1,99 E custou acho que uns R$4,00 por aí E esse da Stick Note eu vou colocar o preço aqui na tela Que foi o que eu comprei junto com todo o material Ainda nessa parte de coisas de papel Eu vou usar esse bloquinho de anotações que não é alto colante É um bloquinho normal Da loja Artesanatos da Val Que tem essa estampa de uma menininha com um gatinho aqui Eu ganhei três bloquinhos desses, né Esse ano Da loja Artesanatos da Val Eu usei o rosa O branco que ainda está guardado E esse ano eu vou usar aqui O amareladinho que é muito fofo Isso aqui eu acho muito prático Para quando você precisa, por exemplo, dar o nome do seu grupo Para algum trabalho O professor quer pedir o nome do grupo Para não ter que arrancar uma folha inteira do caderno E colocar o nome de um grupo, sabe? Alguma coisa assim Ou para anotar alguma coisa E entregar para algum colega Enfim Então é muito prático de ter na bolsa Ou naquele bolsinho interno do caderno Eu também vou utilizar na minha faculdade Um dicionário E isso parece meio estranho Considerando que eu estou na faculdade Estou indo para o segundo ano da faculdade Mas é que a gente às vezes precisa fazer produção textual E tem que trocar palavras por sinônimos Tem que ver um termo mais específico sobre aquele assunto Ou tem que saber se alguma coisa está no novo acordo ortográfico Se mudou, se perdeu o acento Então eu acho válido ter um dicionário Esse aqui eu tenho desde muito novinha Acho que ele é de 2010 Eu estava no ensino fundamental ainda Então eu acho muito prático ter um dicionário Até porque eu não vou precisar levar todos os dias Só nos dias de aulas de produção textual e afins É mais prático do que usar no celular às vezes Porque tem professor que não permite Que você use o celular na sala de aula Ou então às vezes o Wi-Fi não está muito bom Ou o seu 3G acabou Alguma coisa assim E quando é atividade para entregar mesmo Geralmente eles não deixam você usar o celular Então o dicionário está aqui Para nos ajudar nesses momentos Bom, e agora acabando essa coisa mais de papel e tal Vamos para os itens de estojo Eu vou levar esse apontador aqui É o meu apontadorzinho que eu usei em 2017 também Eu achei muito bom Eu esqueci qual é o nome da marca dele Não tem aqui em nenhum lugar Mas eu usei em 2017 E ele está no vídeo de material escolar de 2017 Ele é maravilhoso Ele funcionou super bem Ele caiu um milhão de vezes e não quebrou Aponta muito bem Então sensacional Nota mil para ele Adorei esse apontador e foi bem baratinho Também vou usar um novo estojo Esse estojo aqui é de uma corzinha assim Um pouco chamativa, mas ele é um estojo neutro Porque ele não tem estampa O meu de 2017 era estampado E aí no meio do ano principalmente Que eu troquei caderno, algumas coisas assim Eu comecei a meio que enjoar Eu enjoo muito fácil de coisas estampadas, sabe? Porque começa a perder a harmonia com as outras coisas Então eu acho que o estojo básico assim De uma cor sólida, sem estampa Vai ser mais fácil para eu não enjoar Comprei um novo kit de lápis e borracha Os meus lápis eu ainda consegui manter alguns Até o final do ano Eu adorei esse lápis da Bic aqui Mas eu comprei mais pela borracha mesmo Porque a borracha sozinha estava um preço E ela com o lápis estava um pouco diferente assim de preço Então eu preferi comprar o kit que seria mais barato Minha borracha ainda existe Mas ela está pequena, está meio sujinha Então eu vou usar no escritório E comprei esse novo kitzinho para usar na faculdade Também comprei um kit novo de caneta Essa aqui é a Bic Diamante Vem duas azuis e uma preta Deixa eu aproximar para vocês verem E essas canetas eu acho muito boas Eu gosto bastante de canetas da Bic em geral As minhas de 2017 Algumas ainda estão boas Mas eu vou deixar aqui no escritório Que eu acho que é melhor E começar para a faculdade com as coisas mais novinhas mesmo Para não ter o risco de no meio de alguma prova Uma caneta falhar e algo assim Então eu comprei esse kitzinho novo de caneta também Não comprei caneta vermelha A minha vermelha eu vou continuar usando a mesma de 2017 Até porque eu uso bem pouco caneta vermelha Essas canetas coloridas que também são da Bic Também apareceram no meu vídeo de material escolar de 2017 Porque elas são as mesmas Elas duraram bastante Porque assim Quando eu fazia curso de biológicas Eu sempre usava muita caneta colorida Muita coisa assim Eu usava muito para fazer aula prática Para fazer esquemas Para fazer desenhos E etc Mas eu percebi ao longo de 2017 Que em curso de humanas A gente não faz tanto isso Você faz mais resumos mesmo Coisas assim E pelo menos eu não usei tanta caneta colorida para isso Eu usei mais para marcar um nome diferente Ou para colocar datas e coisas do tipo Por isso eu acho que elas vão durar por bastante tempo Além delas Eu também vou usar algumas canetas coloridas Dessas líquidas Assim Eu comprei em 2017 bastante Eu ainda tenho muitas Assim o kit inteiro praticamente Mas trouxe só essa daqui Para vocês saberem de que tipo de caneta que eu estou falando Eu não usei praticamente nunca na faculdade Só para colocar também alguns títulos e tal Mas eu preferi usar os tons de rosa E assim gente Eu uso mais para fazer resumo em casa Para estudar para a prova Para fazer anotação de algum trabalho Enfim Para coisas mais em casa Mesmo para estudar em casa E eu também utilizo no trabalho No escritório Então eu não vou levar para a faculdade Eu vou deixar aqui no escritório E quando eu precisar usar para alguma coisa na faculdade Aí sim eu uso Mas é algo bem raro mesmo Então eu não me arrependo de ter comprado em 2017 Porque eu uso para muita coisa Mas é algo que eu não uso especificamente para a faculdade Ainda de coisas de estojo Eu vou levar esse lápis E eu vou ter que criar coragem de usar esse lápis Eu tenho esse lápis desde quando eu fui entrar na Unesp E eu ganhei esse lápis Eu acho alguma coisa assim Porque eu fazia biologia marinha Então lápis de florzinha Como vocês podem ver E eu nunca tive coragem de usar esse lápis Então eu vou criar coragem agora E vou usar esse lápis em 2018 E ponto final Ainda em itens de estojo Eu vou levar uma cola Essa cola eu tinha em casa e resolvi levar Porque às vezes tem que colar algum papel Alguma coisa assim Algum trabalho Enfim Principalmente trabalhos mais culturais E mais artísticos E é bom ter uma cola, né? Esqueci de trazer para cá o meu kit de clips Mas ainda tenho muitos clips do kit que eu comprei em 2017 Então eu vou continuar usando Esse negócio Me falem como isso se chama na cidade de vocês Tem gente que chama de corretivo Errorex Branquinho Liquid Paper Enfim Apagadorzinho Tipo, tem vários nomes Eu chamo de Errorex Eu não uso isso em hipótese alguma Eu odeio usar esse negócio Eu simplesmente coloco a palavra que eu errei Entre parênteses e faço um risquinho Mas na minha faculdade todo mundo usa isso Todo mundo fica enchendo o saco Pedindo, pedindo, pedindo Então eu vou levar isso aqui para os meus colegas Em consideração a eles Porque eles sempre precisam e ninguém tem, né? É incrível Então eu vou levar isso aqui Eu não sei quanto foi Porque faz muito tempo que eu estou em casa Eu simplesmente peguei e vou levar para a faculdade Deve ter custado cerca de uns 3 reais Em qualquer papelariazinha assim Pequena mesmo E o item mais importante do meu estojo É o pin drive Quem faz curso de comunicações sabe Você precisa ter um pin drive Na verdade, todo mundo que faz faculdade Dica de amiga Compre um pin drive Que tem uma memória bem boa Assim, bastante espaço, sabe? Porque você vai usar muito Para levar trabalho para imprimir Para salvar algum trabalho Artigos Enfim, PDFs em geral E no caso de quem faz comunicações Geralmente faz trabalhos em vídeo Em áudio Em foto Enfim, trabalhos audiovisuais em geral E não dá para você confiar Em salvar no computador da sua faculdade Porque pode ser que alguém apague Não dá também para levar sempre o seu computador Porque pode ser que seja roubado Não dá para deixar no drive Porque pode ser que não tem internet No dia de abriu trabalho, né? Então o pin drive é a melhor opção, tá? E também não dá para imprimir todas as fotos Nem colocar todos os vídeos em CD Senão você vai levar muita coisa Para a faculdade, né? Então o pin drive é um serzinho assim Muito importante de ter E a última coisa É uma pasta, né? Que eu preciso muito de uma pasta Porque eu levo muito papel Muita coisa Indicações de livros Enfim Então a minha pasta de 2017 Era uma pasta bem fofa Bem bonitinha Só que era mais molinha E era aquela pasta estilo envelope Assim, sabe? E por conta disso Ela começou a amassar muito fácil Enfim E a função da pasta É exatamente não amassar os seus papéis, né? Então eu vou levar essa pasta Eu comprei uma pasta novinha, assim De acrílico bem básica mesmo Só que ela é mais durinha e tal Ela é melhor para levar os papéis Para levar o que eu preciso levar Para a faculdade E basicamente é esse O material escolar Como vocês devem ter percebido É pouca coisa em relação A quem está no ensino médio A quem está no fundamental, enfim Mas é que faculdade geralmente é assim mesmo A não ser que você faça um curso de saúde Que vai precisar de muita coisa Caneta colorida Lápis de cor Caderno de desenho Outras coisas assim Ou então que você faça algum curso Por exemplo Arte, arquitetura Que pedem materiais mais específicos Mas em geral é o básico mesmo, tá? Então se você gostou desse vídeo Deixa um like nesse vídeo Compartilha aí com seus amigos Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo Tchau